E olha, a Receita Federal abriu agora há pouco a consulta do terceiro lote de restituição do Imposto de Renda. A gente volta a falar ao vivo com o Rafael Rodrigues, que tem todas as informações. Rafa, então conta aí pra gente, você já está esperando a sua, já recebeu? Como é que está a sua situação? Ah, André, a minha declaração eu fiz bem antes, já até recebi ela, já até paguei contas com o valor da minha restituição. Mas o terceiro lote aí, pra quem está esperando, começa a ser pago aí no dia 31 deste mês. A galera que optou pelo Pix vai receber ali rapidinho. Eu recebi a minha bem de manhã, levantei de manhã, já tinha notificação do banco lá, que tinha pintado o dinheiro, o valor da restituição. Mais de 5 milhões de brasileiros vão receber agora neste terceiro lote. E o valor total a ser liberado é de 7 bilhões e meio de reais. Aliás, muita gente, a galera já está contando aí com esse dinheiro, né? Alguns vão pagar conta, outros estão pensando em investir, sei lá, levar o pessoal da família pra sair. Muitas alternativas. Agora, pra te ajudar a saber o que pode ser melhor pra investir ou talvez pagar contas com o seu dinheiro da restituição, a nossa equipe prepara um material bem completo que dá dicas aí do que fazer. Vamos acompanhar. A Aline aguarda ansiosa a restituição do imposto de renda. O valor deve chegar em breve e ela já tem planos pro dinheiro. A partir do momento que eu fiz a declaração, já começa a esperar pra saber o valor. Meu marido não me escute, né? Mas tem alguns planos aí, um pouco preciso... A gente sempre pensa em guardar um pouco, né? Investir em alguma coisa e... Pouco, né? Porque o valor não é muito, mas um pouco dá pra fazer umas comprinhas. Com as contas em dia, a administradora faz parte de uma minoria que não tem dívidas no momento. Por isso, tem mais liberdade na hora de decidir o que fazer com o dinheiro. Sair do vermelho. Segundo os especialistas, esta deve ser a prioridade número um de quem recebe a restituição do imposto de renda. Antes de gastar ou até mesmo de investir, é fundamental eliminar as dívidas. E na hora de escolher o que pagar primeiro, as dívidas com juros altos entram na frente dessa fila. Tente aproveitar essa oportunidade de estar entrando um dinheiro novo e negociar pra que tá essa dívida à vista. Porque quando você negocia uma dívida à vista, você consegue eliminar esses juros e eliminar esse processo de uma vez, né? Então, o ideal é que você tente eliminar as dívidas que tenham juros mais altos. E pra isso, você precisa de informação. Então, mesmo que você ainda não tenha recebido ainda a restituição, é bom já entrar em contato com o seu credor e já perguntar qual é o custo efetivo total dessa dívida, que é o valor real de juros que você paga, e quanto seria pra que tá lá à vista. A especialista dá uma dica. Famílias endividadas devem conversar sobre o problema e traçar juntos uma estratégia. A gente tem uma mania de dizer que dinheiro não se põe à mesa, né? Mas é importante que essa conversa seja feita de maneira clara com a família. As crianças são muito criativas, inclusive podem dar ideias nesse processo de economia. Por exemplo, vamos fazer uma gincana pra ver quem consegue tomar banho em menos tempo. Olha, mas tem que tomar banho direitinho. Ou quem tem, ouviu alguma ideia na escola pra economizar a luz. As crianças costumam ouvir muito falar sobre esse assunto e elas dão ideias muito criativas. E quanto ao seu parceiro ou sua parceira, a partir do momento que você decidiu ter uma vida junto, você deve compartilhar seus sonhos. E pra gente realizar sonhos, a gente precisa de uma organização financeira, porque eles custam, pouco ou muito eles custam. Então você pode começar essa conversa de dinheiro com o seu parceiro, com suas famílias, perguntando sobre os sonhos que vocês têm em comum. Pra que essa conversa não vire uma briga, e sim vire uma projeção de sonhos. Por que vocês querem economizar? Por que é importante sair dessa situação em que vocês se colocaram? É, e pra você que tá aí em casa, ansioso, Ah, Rafael, como é que eu faço pra checar se eu vou receber o meu din-din aí no dia 31? Você vai entrar no site da Receita Federal, restituição.receita.fazenda.gov.br. Lembrando, sentiu sem cedilha. restituição.receita.fazenda.gov.br. O Júnior Mazarin, que é o cinegrafista que tá aqui comigo, veio ansioso lá da TV, já checou a dele, só que a dele tá em fila de processamento. Então se você não for receber no dia 31, vai aparecer que você está com a restituição em fila de processamento. E quem for ser pago, já vai aparecer ali a data que vai receber provavelmente no dia 31. Lembrando, você só precisa do seu CPF e também da data de nascimento. Eu, como recebi um pouquinho, já recebi e já gastei a minha. Agora, Andréia Mello, você que vai receber bastante, já recebeu? Já fez a checagem? Ah, não fiquem nessa esperança, não. Não devo receber tanto assim. Mas, de qualquer forma, ainda não recebi, viu, Rafael? Vamos ver aí quanto que vem, né? E aí a gente faz aí de acordo com as dicas que foram dadas, né? Que foram super legais. Obrigada, Rafa. Obrigada pelas dicas.